Vou brincar que fora o dia tá lindo, cuidar desses brinquedos, foi bem caro isso Tô com sede, onde que deixo isso? Vou deixar aqui mesmo, não deve ter isso Disse pra cuidar e o que ela faz, vou guardar os brinquedos, relaxada demais Cadê meus brinquedos? Tava aqui, acho que foi um indigo ele que roubou de mim Tá falando de mim? Eu tô falando sim, devolve os meus brinquedos que você roubou de mim Brinquedo como assim? Você que pegou sim, moça eu não peguei nada, foi você que pegou sim Não fui eu, vai por mim, acredita em mim, eu vou chamar a polícia, não faz isso, faço sim Agora, agora, seu polícia vem aqui, tô fora, tô fora, vou dar o fora daqui Por que você tá fugindo? Ô seu policial, ela tá me acusando injustamente Esse moleque roubou meus brinquedos, policial Explique essa história direito Policial, eu nem sei do que ela tá falando Ela disse que peguei, não fiz isso, tudo mentira dele, pega esse bandido Ela fala só porque sou mendigo, eu posso ser da rua, mas não faria isso Não tô entendendo vocês dois, não tá entendendo o que? Já disse que não foi Por que tava fugindo assim? Porque eu sou mendigo e sempre sobra pra mim Se faz de coitadinha, acredita em mim Me diz o que tá rolando, o que aconteceu aqui É que ligaram pra mim, mas pra que, como assim? Esse menino de rua roubou meus brinquedinhos Explica isso pra mim, eu guardei, como assim? Acho que a senhorita deve desculpar pra mim Garota, garota, eu não te ensinei assim E agora, agora acho que me confundi E aí galera, vocês acham que ela me deve desculpa? Deixem aqui nos comentários